Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No fundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz muito bem Muito bem ao meu coração Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao meu coração Que eu preciso ter Cardioche! Pagano! Papato Novo. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe roupa nova, coisa linda Pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês! Brigada, brigada. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir Olha só Nessa canção nova que a gente vai mostrar pra vocês A gente reuniu três elementos muito importantes na vida do Roupa Nova Primeiro, a nossa influência que todo mundo conhece Dos Beatles Segundo, aquela coisa do tema principal Das grandes canções do Roupa Nova, que é o amor Aquela coisa de duas pessoas se unirem Pra fazer uma coisa só E a terceira é a relação do Roupa Nova esses anos todos com vocês todos Fazendo duas partes que se tornaram uma só